Item 5, processo 48.500, 46.07.2015-49. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, o aprimoramento da regulamentação sobre o tratamento dos custos decorrentes de tributos incidentes sobre subvenções econômicas e a forma de apresentação das faturas de energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Com o advento das leis 12.783 e 12.839, ambas de 2013 e regulamentadas pelo Decreto 7.891, a sistemática de custeio de diversos descontos na tarifa foi alterada. Em 27 de fevereiro de 2014, a Abrad enviou correspondência à ANEL consolidando manifestações de distribuidoras associadas localizadas em vários estados acerca da incidência do repasso do custo do ICMS sobre subvenções econômicas atribuídas à mudança da sistemática de custeio e diversos descontos tarifários introduzidas pelo decreto. Na mesma época, diversos consumidores de diferentes classes de consumo também questionaram o repasso de custo do ICMS e incidentes sobre subvenções econômicas decorrente da mudança da sistemática de custeio trazida pelo Decreto 7.891. Essas correspondências também se encontram juntadas ao presente processo administrativo. Em 28 de maio de 2014, por meio do Memorando 80, a SRC, foi solicitada à Procuradoria da ANEL o parecer jurídico acerca da incidência do ICMS sobre subvenções econômicas. Em hoje, em dezembro de 2014, por meio do parecer 500, a Procuradoria da ANEL manifestou seu entendimento sobre a questão, o qual destacam-se dois pontos. A Procuradoria opinou pela ilegalidade da incidência do ICMS sobre os recursos repassados pela CDE, as concessionárias e permissionárias de distribuição, tal qual disposto no item 2.2 do referido parecer. Enquanto as leis estaduais que determinam a cobrança estiverem vigentes, o custo do tributo engloba também a parcela incidentes para a subvenção econômica, devendo ser esse o valor repassado às tarefas dos consumidores na medida do custo tributário gerado para cada um, nos termos do item 2.3 do referido parecer. Em 23 de dezembro de 2015, por meio do Memorando 776, a Conjunto da SFF e da SRD, foi solicitada à Procuradoria da ANEL o parecer jurídico acerca da incidência do PIS, PASEP e COFINS sobre a subvenção econômica, sendo objeto de questionamento a legalidade da incidência dessas contribuições sociais sobre os recursos recebidos pelos agentes e sobre a possibilidade de repasse de créditos tributários oriundos da operacionalidade do serviço prestado na operação do tributo a recolher pela concessionária. Em 27 de janeiro de 2016, por meio do parecer 50, a Procuradoria da ANEL manifestou seu entendimento sobre a questão, considerando que não há ilegalidade na incidência do PIS, PASEP e COFINS sobre os recursos repassados pela CDE e o repasse do PIS, PASEP e COFINS para os consumidores finais pode ser realizado conforme a metodologia prevista na nota técnica 115, Conjunto da SFF e da SRE. Em 20 de maio de 2016, foi realizada a reunião técnica com a Diretora Ecologiária da ANEL e diferentes superintendências com o objetivo de apresentar o tratamento dado aos custos recorrente de tributos incidentes sobre as subvenções econômicas e a forma de apresentação das faturas de energia elétrica. E, ao final da reunião técnica, a SRD propôs a inclusão de uma nova atividade para a agenda regulatória 2016-2018, o que acabou aprovado pela diretoria colegiada por meio da Portaria 4036, de junho de 2016. A Superintendência de Regulação e Distribuição fez a análise do assunto e apresentou a proposta de aprimoramento do regulamento por meio da nota técnica nº 158. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, e eu tenho uma apresentação técnica que vai ser feita pela SRD. Bom dia a todos. Então, uma rápida apresentação, destacando alguns pontos que constituíram a motivação para a abertura dessa AP e também da proposta que está sendo submetida. Então, repetindo um pouquinho só a questão do 7891, decreto de janeiro de 2013, ele regulamentou a mudança de sistemática de custeio de vários benefícios, se você preferir, em descontos tarifários. O que era antes da forma de subsídio cruzado, então todos os consumidores daquela área de concessão subsidiavam esses descontos, passou a ser para a forma de subvenção econômica pela CDE. E aí ampliou bastante o grupo de consumidores que passaram a ser subsidiavam pela CDE. Não apenas o baixa renda, como era anteriormente, mas agora, por exemplo, produtores e consumidores de energias de fontes incentivadas e consumidores da classe rural também são subvencionados pela CDE. Isso fez com que, como regra geral, os fiscos estaduais passassem a entender que também incidia sobre essa ICMS, sobre essa parcela do benefício tarifário. E, em alguns estados, foram estabelecidas orientações específicas para as distribuidoras de como proceder para esse regolimento ao fisco. Em face disso, as distribuidoras adotaram a sistemática, a operacionalização que entenderam mais apropriada para fazer esse repasse aos consumidores e também como apresentar isso na fatura. Isso gerou uma série de dúvidas e questionamentos, tanto de consumidores quanto das próprias distribuidoras, alguns deles que permanecem até hoje, que acabou por motivar essa audiência pública. E outro ponto que merece ser destacado também é que estamos chamando de janela de oportunidade em função da AP14-2016, que foi aberta no final do primeiro semestre desse ano, já teve seu período de contribuições encerrados, e irá produzir uma série de alterações, tanto no sistema de faturamento das empresas, quanto no layout das faturas. Então, é oportuno sincronizar o resultado dessa audiência pública que está sendo proposta nesse momento com as alterações que vierem a ser definidas no âmbito da AP14, para que as distribuidoras tenham a oportunidade de alterar seu sistema de faturamento, seus layouts de fatura, uma única vez, já contemplando o definido nas duas audiências públicas. Rapidamente, são duas contribuições, na verdade, é PIS-PASEP com fins, e o imposto, o ICMS, que incidem sobre subvenções econômicas. Em ambos os casos, o papel da distribuidora é o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, a relação do fisco é sempre diretamente com a distribuidora. E o papel do consumidor, como isso é um custo não gerenciável por parte da distribuidora, ele vai acabar arcando com esse custo de uma forma indireta. Por isso, o termo de contribuinte, de fato, em ambos os casos. A gente poderia dizer que tem três pontos principais dessa discussão em torno de custos tributários sobre subvenções. O primeiro, de respeito à incidência, e está destacado que esse ponto, apesar de gerar muitos questionamentos, alguns até que foram encaminhados equivocadamente para a NEL, a competência decisória é o fisco, o ICMS, os fiscos estaduais, e a questão do PIS e COFINS, o fisco federal. Então, a NEL não tem competência para decidir sobre a incidência ou não de tributos sobre essa parcela subvencionada. O que a NEL tem toda a competência é definir como vai ocorrer o repasse desses custos incorridos pela distribuidora para os consumidores. E a questão da forma de apresentação é uma competência dividida. Por quê? Porque a conta de energia tem a natureza híbrida de nota fiscal e fatura. É a questão do demonstrativo. Quatro premissas principais foram seguidas, foram adotadas, nessa proposta que está sendo submetida à audiência pública. A primeira delas, de respeito, é que esses custos específicos devem ser alocados somente àqueles consumidores beneficiados pela subvenção da CDE, ou desconto tarifário, na proporção do benefício efetivamente recebido. Assumimos como premissa também que esses custos, o repasso dos custos, só deve ocorrer depois do fato gerador da obrigação tributária da distribuidora com o fisco. Ou seja, não pensamos em uma arrecadação prévia de recursos para fazer frente à obrigação da distribuidora perante ao fisco, somente após o fato gerador. A terceira premissa, na realidade, é uma ratificação de algo que já está definido na Revolução Normativa 414-2010, que é a obrigatoriedade de explicitar a base de incidência, a alíquota e o montante total referente a cada atributo, isso separadamente, ICMS, PIS-PASEP e COFINS, e também explicitar o benefício tarifário recebido, que percebemos que isso não é uma prática para todas as distribuidoras. E, por fim, a questão da coerência regulatória com a P14. O que isso significa? Todas as premissas que foram lá definidas valem para discussão também na presente audiência pública. Por exemplo, o conceito da fatura autocontida, que é aquela premissa que a fatura deve ter as informações, todos os dados necessários para que aquele consumidor que queira refazer todos os cálculos e chegar ao valor total que está sendo cobrado, consiga fazê-lo somente com a fatura em mãos, sem precisar recorrer a nenhum outro documento. São três os pontos principais da proposta de solução, bem rapidamente. Duas propostas de como organizar essas informações na fatura, e aí tem o modelo tarifa, que é o recomendado pela ANEL, e eu vou mostrando a sequência aqui, que a gente entende para esse modelo tarifa, e o modelo preço. O modelo preço seria aquele mais próximo da questão da natureza fiscal, e ele é interessante, isso está discutido na nota técnica, porque ele pode ajudar para implementar o caminho para uma futura adoção da nota fiscal de consumidor eletrônica, também para os consumidores de energia elétrica. E isso seria no interesse tanto dos consumidores, quanto também da própria ANEL, em questão de sustentabilidade, em questão de eficiência, nessa comunicação com os consumidores de energia elétrica. O segundo ponto diz respeito à definição da sistemática de repasse dos custos ICMS e de PIS com fim sobre subvenções. Na realidade, essa sistemática é só uma ratificação, uma definição clara do momento que a ANEL entende mais apropriado para fazer esse repasse, que é o momento do faturamento com a concessão daquele benefício tarifário, ou do desconto, se preferirem. E a terceira, na realidade, é uma ratificação de qual é a base para se definir o benefício tarifário. Uma vez que vai incendiar ICMS sobre esse benefício tarifário, é importante que ele seja quantificado de forma clara e de forma correta, senão estará sendo cobrado um tributo, ou recolhido um tributo maior do que o devido do consumidor. Então, esse é um exemplo que está na nota técnica, que está na proposta de regulamentação, o que é o modelo tarifa. Então, o modelo tarifa tem um bloco que resume o serviço de energia elétrica, onde os valores unitários são aqueles homologados pela ANEL, ou seja, não incluem os valores de eventuais tributos incidentes. E tem um segundo bloco, isso dentro dos itens de fatura ou de nota fiscal, que é o mesmo bloco, com os tributos separadamente. O entendimento da ANEL é que esse modelo permite um melhor entendimento dos consumidores do que compõe o valor total que está sendo cobrado naquela fatura. O modelo preço, isso aqui é uma outra fatura, organizada no modelo preço, existe um único bloco de fornecimento, e aí o valor unitário, na realidade, é um preço unitário, ou seja, é o valor homologado pela ANEL, o processo tarifário de revisão de reajuste, já considerando todos os tributos incidentes. Um rápido comentário sobre o benefício tarifário. Então, o benefício tarifário, o montante total, vai depender da quantidade, por exemplo, dos quilowatts de energia consumida, o percentual de desconto, aquele que o consumidor tem direito, e a tarifa para aplicação desse desconto. Então, o benefício tarifário não depende do momento em que a distribuidora recebe o montante da subvenção da CDE. Então, a gente está ratificando que tanto o percentual de desconto que deve ser utilizado para cálculo do benefício, quanto a tarifa para aplicação desses descontos, são aquelas que estão explicitadas na tabela de toda resolução homologatória, seja de um reajuste, uma revisão tarifária. Então, ali está destacado em vermelho a questão do baixa renda. Então, a tarifa para aplicação do desconto do baixa renda é a TUS de ATE do residencial baixa renda. Lembrando que a TUS do baixa renda é um pouquinho menor que a TUS do consumidor residencial normal, porque ela não inclui a cota do PROINFA. E era isso, então. Muito obrigado. Obrigado, Ronald. Bem, a apresentação feita pelo Ronald abrange já todos os itens do voto, de maneira muito mais didática. Então, se os senhores permitirem, eu passo direto ao expositivo. Ante o exposto, e considerando que, com os processos 48.500.000.46.07.2015, dígito 49, voto por instalar a audiência pública, no período de 8 de dezembro a 6 de fevereiro de 2017, na modalidade de intercâmbio documental, com vistas a acolher subsídios a informações adicionais para aprimoramento da regulamentação sobre o tratamento dos custos decorrente de tributos, incidentes sobre subvenções econômicas e a forma de apresentação nas faturas de energia elétrica. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública no período de 8 de dezembro de 2016 a 6 de fevereiro de 2017, na modalidade de intercâmbio documental, com vistas a acolher subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação sobre o tratamento dos custos decorrente de tributos incidentes sobre as subvenções econômicas e a forma de apresentação nas faturas de energia elétrica. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.